E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World H64D. Pessoal, vocês devem ter visto o vídeo anterior a esse aqui. Se não viu, acessa o meu canal e dá uma olhada lá. O vídeo anterior, esse aqui é a continuação dele. Se vocês verem o vídeo, vocês vão ver o que aconteceu lá. Dá uma olhadinha no vídeo anterior e depois volta nesse aqui. Aqui é o seguinte, vamos pegar dois veículos que estão no waypoint aqui. No vídeo anterior eu tentei dar uma ordem para o nosso atirador AI e fiquei muito próximo. É aquela situação, ou seja, vacilei, vacilei e os caras cortaram a minha asa. Agora vamos fazer quase a mesma coisa, só que quando estiver próximo do alvo, eu vou assumir lá à frente para manter uma distância aceitável. Eu acho que eu vacilei pelo seguinte, o veículo armado. Veículo armado, fica longe. Veículo armado aqui no DCS, fica longe dele, parceiro. Não dá bobeira não, porque os caras cortam a sua asa mesmo. Bora lá, let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Vou me aproximar lá do alvo e depois eu pulo lá para frente. Se fosse dois caminhãozinhos não teria problema nenhum, mas já vi que a coisa aqui é complicada. Tanto é que eu vou deixar essa configuração minha aqui, eu não vou mexer nela não. Assim que estiver próximo lá do alvo, eu pulo lá para frente, pessoal. Espera aí, esse é os caras, esse é o cara que cortou minha asa no vídeo anterior. Vou mostrar para ele como é que é a realidade da vida agora. Espera aí, só me aproximar lá. DCS World, H64D, pessoal. Dá uma olhada no vídeo anterior lá. Vocês vão ver o que aconteceu. Eu vacilei na distância e o cara pegou meu atirador ali na frente. Ele só fez a cabeça desse jeito. Dá uma olhada no vídeo anterior, pessoal. É engraçado, mas é trágico. Bora lá, bora lá. Estou a 7 quilômetros. Esse canhão aqui tem uma efetividade de mais ou menos 3 quilômetros. Espera aí. Só pegar uma altitude aqui e pular lá para frente. Está estável? Vou pular lá para frente, pessoal. Beleza. Vamos dar Ctrl V. Funciona o seguinte. Ali no E-Pont, ali na frente, eu sei que tem dois alvos. Como a gente não tem o radar aqui, não dá para fazer muita coisa, não. O que é isso, velho? Ficou louco, velho? É ruim, hein? É ruim, hein? É ruim. Beleza. Deixa eu tirar esse monó... Não, preciso dele. Espera aí. Só ligar o Tad aqui. Tá de ligado. Tirar esse monóculo. Estamos a 4. Vou mandar ele parar. Obrigado. Vou vacilar aqui não, filho. O cara está armado. Está nem aí para mim, filho. Beleza. Obrigado. Vamos fazer o procedimento certinho. Espera aí, pessoal. É... E-Pont 1. Coordenadas. Vamos dar um Slave. Beleza. O sensor foi lá para cima. Deixa eu ver os comandos aqui na mão, pessoal. Onde está o meu Zoom? Onde está o meu Zoom? Onde está o meu Zoom? Não. Isso aqui é Laser. Ah, lembrei. Ai, ai, ai. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Colocar um ângulo melhor para vocês aqui. Esse aqui não. Esse aqui não. Beleza. Vamos tirar o Slave. Colocar o Laser ali. Travado. O Laser está dando 4, alguma coisa. Eu vou mandar ele avançar um pouquinho. Isso é o que eu queria ter feito no vídeo anterior. Mas a ideia era fazer esse teste mesmo. Aqui... Espera aí. Dá um Zoom aqui. A distância aqui do Laser. 4, alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 3,9. 3,8. Vou atirar 50 cartuchos para economizar aqui, pessoal. 3,6. 3,5. E essa luz batendo aqui vai ficar chato para vocês verem. 3,4. 3,3. 3,2. 3,1. Vamos parar com 2. Deixa eu ver como é que eles estão lá. Vocês já estão preparando. Olha lá. Ha, ha. Ha, ha. É, fi. Hoje nem é dia da... Hoje nem... Hoje é o dia. Hoje é o dia. Nem é todo dia que é da caça e do caçador, não. Vamos ver quem é que vai sair bem nessa aqui. Ele já está esperando eu me aproximar alguns metros ali para atirar, fi. Só que... Só que... É eu que vou atirar agora. Deixa eu habilitar aqui, pessoal. Lá vai. 20 cartuchos. Vê se pegou. Ou se pega, né? Vixe. O que é que foi isso, fi? Distância? Acredito, fi. Um pouquinho para frente, pessoal. Um pouquinho para frente. 2.8. Para aí, fi. Pode parar. Não quero nem saber. Vamos subir aqui, pessoal. Vamos subir, vamos subir. Vamos pegar um ângulo bom aqui. Estamos a 2.8, 2.7. É mesmo? Cadê o outro? Vai que ele não quer morrer hoje primeiro, né? Lá vai. Caraca, fi. O que foi isso? Que pontaria é essa, fi? Pera aí, pessoal. Que pontaria... Que pontaria é essa, fi? Passa vergonha, não. Ah, está no automático. Pera aí. 2.700. 2.700. Tudo bem. 2.700. 2.750. 2.750. 2.750. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2, 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. O que é a munição? Ah, não acredito que eu perdi o vídeo, fi. Tá certo. Perdi o vídeo, fi. Acredito que eu perdi o vídeo Lá vai Caraca! Não é distância não, é pontaria mesmo Ei, DCS, você me passa vergonha aqui Acredito Adelos Complementos, seguindo Complementos, veneno Complementos, veneno-담 É mesmo? 2.4 Acredito 2.4 Os caboclo ainda estão ficando é cego Dá um zoom Isso, fica de costa aí, mané Fica de costa aí que você vai ver Fica de costa aí que você vai ver Ai, ai, ai Espera aí, pessoal Vamos desperdiçar o vídeo aqui Nossa, acredita Olha lá, o que estava do lado explodiu Aia, filho Dá uma coisa Vou fazer uma missão Kamikaze aqui mesmo, espera aí, pessoal Espera aí Vou fazer uma missão Kamikaze aqui Olha lá, olha lá Ele vai atirar Ele vai atirar Ele vai atirar Ele vai atirar Olha lá, atirou, atirou Atirou de novo Ai, vocês sabem o que é acontecendo O piloto morreu de novo Deixa eu ver lá fora Ah, ixi Peraí, peraí De novo, ai não Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Eu sou assassino de piloto Morreu de novo, coitado Ai, meu Deus do céu Hoje não é o dia não Hoje não é o dia do atirador não Morreu de novo Ai, vou ter de parar o vídeo Ai, ai, ai E o pior é que vou ter de postar esse vídeo Como é que faz? Esquece de dar o joinha não, pessoal Vamos consertar isso no próximo vídeo Valeu, foi Obrigado Obrigado Obrigado